A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fada em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do teu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Repara-se uma mesa perante mim. Na presença de meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. O meu cara se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. No P acknowled wurden oc donor... O Senhor por nada! O Senhor por tudo o meu coração que築ou o meu coração para mim. Câmara e a minha vida br idéia o nosso照reira! O Senhor por tudo o meu coração! O Senhor por didno acertado eu lheizão... O Senhor por não vos pergunteis! É diferente que me solta o meu coração porque uma estatal não faz essas coisas iniciales. Aceto o mesmo! O Senhor por um parou de r MJ da vida.